Alô, meus amigos do Parado dos Esportes aqui no YouTube, um grande abraço. Aleluia, gente! Começou o Campeonato Paulista Sub-23, a chamada Bezinha, tão cariosamente assim chamada pelo pessoal que acompanha o torneio. 35 clubes na temporada deste ano, uma temporada curtíssima. O campeonato começou sábado, dia 17, termina ali pelo dia 20 de dezembro, com 14 jogos. O campeão e o vice já estarão garantidos para a Série A3 do futebol paulista do ano que vem. Depois tem aqueles dois jogos para definir o campeão. O campeão e o vice farão 16, mas com 14 jogos já vai dar para o time saber se subiu ou não. Tem um detalhe, nos últimos anos, campeonato normal, começando em abril, terminando em outubro e novembro, teve ano que o time teve que fazer 32 jogos. Então esse ano é menos da metade até para conseguir subir. É uma vantagem para todos os times. A desvantagem é que um tropeço, que o campeonato praticamente é mata-mata o ano inteiro, o campeonato todo, um tropeço pode custar caro. Primeira fase, oito jogos, o time se classifica, vai para a segunda fase, aí já é mata-mata. Oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Pois bem, tivemos já os jogos que aconteceram na primeira rodada. E como cada grupo tem cinco times, toda rodada folga um. E no grupo do São José, que é o grupo seis, foi justamente a Águia do Vale que folgou. Tivemos o Mantiqueira, de Guará, indo ao Mogi das Cruzes e ganhando do Atlético Mogi por 2x0, enquanto que o Nião Suzano e o Nião Mogi empataram 0x0 em Suzano. E o São José vai estrear amanhã justamente contra o Nião Suzano, que teve só 12 jogadores na sua estreia contra o Nião Mogi. Teve três jogadores que não puderam jogar porque testaram positivo para o coronavírus. e alguns jogadores também que ainda não estavam com documentação em dia. Só teve um goleiro na reserva, tanto é que não trocou ninguém. Passou o jogo inteiro e segurou o 0x0 com o Nião de Mogi. Sinal de que o time de Suzano não é tão bobo assim. Bom, mas o São José vai estrear nesta terça-feira, 4 da tarde, no Martins Pereira, claro, sem torcida, diante do Nião Suzano. A expectativa está lá em cima. A confiança está lá em cima. Por parte dos jogadores, da comissão técnica, do elenco, da diretoria do São José Esporte Clube. Lembro-me bem que no começo do ano, lá para fevereiro, quando começou a fazer esse trabalho a diretoria do São José com o presidente Celso Monteiro, disse o seguinte, não tem plano B, gente. Não tem ano 2021. O acesso tem que ser agora em 2020. Tomara que isso se confirme. São José montou um belo elenco. Jogadores rodados com a sua idade de 23 anos no máximo. Conhecedores da divisão já conquistaram acessos. Enfim, o São José está bem preparado. Vai estar dentro de campo. Resta saber se vai dar tudo certo. A equipe vai conseguir mostrar o seu potencial e conseguir o acesso que é o torcedor quer. Vai muito forte o São José. Eu vejo assim antes de começar o campeonato. Tomara que com a bola rolando isso se confirme. Estreia marcada para amanhã, portanto, terça-feira, 4 da tarde, no Martins Pereira contra o Nião Suzano. Boa sorte para o São José Esporte Clube. Vamos acompanhar. Boa sorte para o São José Esporte Clube.